E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G31. A dica é sobre como você ativar e usar o recurso temporizador de fotos. Esse é um recurso bem interessante porque ele permite com que você tenha um time, um tempo ali para tirar uma foto. Muitas vezes ao tirar essa foto você fica ali com aquele tempo rápido, já bate a mão no obturador, a foto é tirada. No entanto, pode ser que aquela foto tenha sido tirada muito rápido e não deu tempo das pessoas se ajeitarem para a fotografia. O que você pode fazer é o seguinte, é só você clicar aqui no app câmera, quando o app câmera estiver aberto, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai procurar aqui nessas partes aqui alguns ícones e tem um que é um reloginho com um tracinho em cima. Isso significa que ele não está ativado. Então se eu vier aqui na câmera traseira, na câmera frontal na verdade, pegar aqui um carrinho e tirar a foto, a foto bate muito rápido e não dá nem tempo de se preparar. O que eu posso fazer é clicar no reloginho, quando eu cliquei já mudou para o número 3. Se eu clicar agora aqui em cima, nele, vai ter um temporizador, 3, 2, 1 e tira a foto. Posso melhorar ainda, clicar aqui mais uma vez e agora o temporizador fica mais longo, desde 10 segundos e ele vai descendo até chegar aqui 1 segundo e ele bater a foto sem a necessidade de clicar no obturador. Aconteceu aqui na câmera frontal, se eu clicar nos dois pontinhos aqui, nas dois tracinhos, ele muda para a câmera traseira. No entanto, a câmera traseira não está configurada. Se eu vier aqui, tirar a foto, já bateu. Posso melhorar isso aqui da seguinte forma, que é clicando no reloginho. Vou clicar no reloginho, está o número 3, temporizador na tela agora. Agora, consigo ajeitar um ícone aqui para tirar essa foto. Vamos pegar aqui de novo, 10 segundos e agora melhorou ainda. 10 segundos, posso aqui ajustar. Aqui como eu vou tirar essa foto, ajustar melhor e aí o temporizador vai chegar até o número 0 e vai aqui bater a foto normalmente. É muito interessante essa função. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.